Vamos lá então molecada, esse cara aí ó, o Ralandinho tá de fora da Copa Noruega não vai disputar a Copa de 2022 Mas aqui a gente levou os caras pra lá e temos o grande objetivo de tentar ir o mais longe possível O lado negativo é que estamos num grupo muito difícil, o grupo da morte tem Alemanha, Argentina e Nigéria O lado bom é que começamos no nível iniciante e a cada jogo disputado o nível é aumentado até chegarmos no nível lenda Se chegarmos é claro a grande final dessa Copa do Mundo Já deixa aí nos comentários onde vocês acham que essa seleção norueguesa é capaz de chegar E também deixa aí o seu like, explode ele com vontade, se inscreve se é novo por aqui, ativa o sininho, me siga no Instagram E sem enrolação, hashtag partiu No início é muito fácil, a gente tá com três atacantes, aí vem o King pra fazer um a zero Nível iniciante, primeiro jogo, cinco minutos todas as partidas No próximo já estamos no Amador, no normal e nas oitavas a gente já vai pro profissional Aí o Ralandinho já lança o King de novo, já fez o primeiro gol, quer fazer o segundo Vai fazer? Vai nada, ele toca, dois a zero Pediu na frente o Raland, goleirão saiu de cobertura Golaço do Cometa norueguesa E ele tá com a número 13, eu acho que deve ser a 9 que ele joga na seleção Me corrigem aí se eu tiver errado Raland lançou o King, vai fazer o quarto gol dos noruegueses Goleirão não saiu, mas a bola tá dentro O Cometa pediu, recebeu, ficou de frente 5, Noruega Bola por cima no Raland, no domínio e a bola dentro 6 a 0 no primeiro tempo Segunda etapa toda, deixando a Alemanha fazer com o Timo Werner Porque a gente vai repetir o 7 a 1 pra ajudar o Brasil a não ficar sozinho nessa E a Alemanha sofrer do próprio veneno E a bola pro Haaland, ele que vai fazer o 7 Ele que vai fazer o 7 Mais um de cobertura O quarto dele na partida Aí a Alemanha, 7 a 1 é assim que sofre Fim de papo, 7 a 1 realmente cara Mas no nível fácil até minha tataravó fazia isso A gente não quis fazer mais gols e marcamos aí o hat-trick com o monstro A Argentina perdeu da Nigéria por 1 a 0 e a adversária de agora Só dando uma recapitulada em todos os adversários A gente colocou simplesmente todas as seleções campeãs do mundo Todas as potências estão nessa Copa De nível iniciante pra Amador, bora encarar a Argentina E se a gente vencer já vai pro normal e a gente vai simular o terceiro jogo Bora aí no segundo tempo começar a jogar mano E fazer um a 0 com o Alexander Tá lá dentro, nesse momento eliminando a Argentina Vai acabar o jogo, a gente só fez um gol realmente pra vencer a partida Agora é nível normal no terceiro jogo e eliminamos a Argentina E aplicamos 7 a 1 na Alemanha Tudo que qualquer brasileiro sonhava um dia Todo mundo comemorando porque a Noruega meteu 6 a 0 A gente só goleou porque tá no nível fácil cara O nível normal Aí a inteligência artificial apela demais A Noruega vira uma seleção em simulação também Fim da fase de grupos Bora ver A Alemanha classificou A Argentina ficou com 0 pontos cara E ela tinha chance em caso de vitória sobre a Alemanha Mas perderam Passou Holanda e Bélgica Inglaterra e Mali Grupo E Itália e Paraguai Grupo F Brasil e País de Gales No grupo G França e Macedônia cara Dinamarca de fora Grupo H Suécia e Portugal do CR7 Espanha e Montenegro no grupo A E é isso aí 5 minutos é muito rápido E a partir de agora o bicho começa a pegar Nível profissional se tomar um gol já era Com essa seleção frágil que a gente tem ali na defesa Pegamos Montenegro Mas se avançarmos temos Inglaterra ou Holanda Só pedreira nas quartas Depois a gente vai conferir a artilharia Mas o Haaland está na frente E ele é o centroavante principal A gente joga com 3 centroavantes Martinho Oldegarde na cobrança Bate ela curta Pede devolução Aí vem o craque também da Noruega Que golaço Que sapatada do Oldegarde Ele e o Haaland comandam a Noruega E essa merece até replay mano Pegou na veia Eu nunca mandei uma bola tão milimétrica no gol assim Caraca que cacetada E o toque a frente A batida Olha Montenegro aproveitando a nossa defesa Descanteio para a seleção dos caras E cabeçada por cima O Haaland gira para bater Botou na frente e soltou Bumba Goleiro defende O toque Olhou para a área O tapa ali E golaço 2 a 0 Só pancadão hein Oldegarde ganhou Tem aí o Haaland Esticou ela para o Sorlote Alexander Sorlote Rolou para o meio 3 3 Segundo tempo já está rolando Recuperamos bola O Haaland lançou para o King Vai fazer o dele 4 a 0 Show Show colate Montenegro de longe Espalma o goleirão da Noruega Classificadíssimos para as quartas de final E agora é nível craque Contra uma super seleção Aí mano Sei não hein Bora lá então em configurações De nível profissional para nível craque E olha só quem a gente vai enfrentar A Inglaterra E olha só Passaram 2 a 0 na Holanda O Brasil eliminou o Paraguai E vai enfrentar a Suécia Então se a gente avançar Será Brasil ou Suécia Nas semifinais Cobrança de falta Está de muito longe Bate ela curta no King Esticou na ponta para o nosso Camisa 14 Bateu para o gol na rede Pelo lado de fora Noruega tem posse Vai achando espaços aí no meio campo da Inglaterra E vem bola O Haaland pediu nele Defendeu O goleiro abriu o canto Se tivesse chutado ali no cantinho Mano ele não chegava nunca Haaland Protege Passou o King Ficou sozinho de frente Está dentro Vacilão Essa defesa inglesa É nossa cara Estica lá na frente Vamos Haaland Aparece boa Bola nele E tocou Vai ficar na boa Para bater Desarmado Na hora do chute Inglaterra insiste Harry Kane com Sancho Pediu Devolveu Recebeu Botou no Sterling Bateu Defendeu Na trave Rebote Ah meu Deus do céu É gol da Inglaterra Sterling Desarmou errado Olha o Sterling Tocou para o Sancho Dominou Bateu Para fora Inglaterra Chega Harry Kane Pede Bola pelo alto Dividiu A Noruega Se deu bem Olha o Aldegarde São três passando São três mano Ninguém marca ele Ele vem trazendo Bate no canto Perde o gol Ninguém saiu nele E ficaram marcando Porque se alguém Desse bote É claro que a gente Ia lançar o cara Que ficaria desmarcado Inglaterra bota um zagueiro No ataque nesse instante Então estão com um zagueiro a menos Aí vamos aproveitar Vamos tentar agora Quem sabe nessa Quem sabe nessa Esticou Ficou na boa Bateu no travessão Impressionante Eu ia tocar na área Mas tinha uns caras marcados Bate ela no meio Fim de papo Empate Vamos para a prorrogação Bola volta Aí o King manda Está ainda com a Noruega Enfiada Olha o Hallam pedindo Na boa para ele Deixou Que bola do Hallam Nosso cara não entendeu Eita véi Vai que é nossa Goleirão salvou Vem bola ainda Cruzamento Tenta Ativa no alto Não vai Bola volta Noruega na pressão Quem passa ali é o Martinho Odegard Bate em cima Briga pelo alto De novo Odegard na sobra Travado Vai brigando É muita raça Os caras estão se entregando Enfiada de bola Para o Sancho Defendeu Goleiro Início do segundo tempo A bola de ouro Para eles Um minuto de acréscimo Lateral batido Noruega acredita ainda Pressiona Vai ganhando Vamos chegar mano Phil Foden Marcando Deu mole ali no lance Bola para o meio Vamos Noruega Vamos matar Ele não mata Ele entrou com fôlego Mas não mata Bola volta de novo Infiltrou Infiltrou Rola para o meio Vai domina King Bate Spalmo Goleiro Da Inglaterra Inacreditável Ele tirou com a ponta Das luvas Vamos para os pênaltis Uma bola desviada ainda Noruega Cheio de caras descansados A Inglaterra também A gente tem o Haaland E o King Que batem muito bem Eles tem o Harry Kane Ali se eu não me engano Apareceu na tela Bora lá Para chegar Semifinais Vai ser nos pênaltis Vamos bater a primeira Quem bate É o nosso zagueirão Zagueiro Sei não Vamos bater Vamos bater De cavadinha Papai De cavadinha Aqui ninguém tem medo Não Os caras são corajosos Bora que bora A primeira da Inglaterra É com ele Sterling O autor do gol inglês Vai na batida Defesa Fácil Fácil Bateu mal demais Vamos lá Vamos seguindo o fluxo Quem bate agora É o camisa 7 É o King 82 Se eu não me engano De finalização Mas que defesa Foi buscar lá no cantinho Vai A gente tem que pegar Porque senão eles empatam É o Sancho na bola Sapatada no meio Tudo igual Vai lá Haaland O cometa norueguês Para bater essa Tem que caprichar Haaland Tem que caprichar Vai soltar o bambu Bater colocado Golaço Bati mano No extremo do extremo 2x1 Inglaterra na terceira batida Harry Kane O homem gol deles Expectativa para a gente defender Estão batendo todas naquele canto Vamos lá De novo As três eles bateram lá Pegamos duas Harry Kane perde para a Inglaterra E se fizer agora A gente fica muito bem posicionado Vamos na batida Vamos na bola Quem entrou É isso Camisa 8 Entrou aí Para bater no meio 3x1 Quarta batida da Inglaterra Se perder acaba Se perder a gente está nas semifinais Vamos lá É o Bellingham Bellingham na batida Defendi Bateu no outro canto Estamos nas semifinais Essa foi suada Mas a gente merecia A gente jogou muito melhor Aí no jogo E demos azar Que eles empataram Saca só como vai ser O Brasil eliminou Suécia 4x2 E Espanha eliminada Pela Bélgica Na prorrogação E Itália passou pela França Nos pênaltis Só jogão E agora é claro É nível estrela Papai Bora lá então Colocar Estrela agora A partir desse instante Noruega Versus Brasil Vamos ver se a gente consegue avançar A gente está com o time 100% ali Posicionado Vamos jogar de vermelho Eles jogam Cara de amarelo mesmo Só vamos Só vamos Então é isso Noruega E Brasil É jogão A gente não salvou Só salvamos o primeiro jogo Na fase de grupos Para mostrar que aqui Não tem reset Meu irmão Vamos lá Noruega Está rolando Já vem para o ataque Vacilou ali o Brasil Neymar que está marcando o King Meu Deus Saíram todos Errados Bola para o meio Espalma Alisson Chegamos muito bem Ganha no alto A sobra É do Bruno Guimarães Rafinha Volta é lá para o Danilo Aí o Brasil Chega De cabeça Segundo tempo Já está rolando Só deu o Brasil No primeiro Mas agora Achamos espaço Veio o King Goleirão Saiu o King De cobertura Alisson Meu amigo Essa bola tinha endereço Mas o goleirão bloqueou Mais Noruega No mano a mano Posição legal ali Estava pedindo Não deu para tocar Para o nosso ponta Batemos de longe E tem lançamento Para o Neymar Júnior Tocou no Gabriel Jesus Jesus Foi esse chute O Brasil está tipo A Inglaterra nas quartas Metendo todo mundo Até o zagueiro no ataque E olha o espaço que tem Bola no Alexander O Alisson saiu de novo Ave Maria Para com isso Ele é muito bom Bola de cobertura nele Não passa nunca Mas aí tem mais uma Tomada para a bola Meu Deus Não chegou Ganha mais uma Que espaço O Brasil vai dando Com o zagueiro ali Vai acabar a partida Vamos para mais uma Prorrogação 0x0 Brasil e Noruega Tivemos muitas chances Mas não aproveitamos E assim como o Brasil A partir de agora A gente está mandando Um zagueiro para o ataque também Que se dane Vai ser um jogo louco Nessa prorrogação Vai ter espaço Para tudo quanto é lado E já vem a primeira Da Noruega Mais desarmado Firmino pega Já rolou Vamos voltar Vamos voltar A marca todo mundo agora Meu Deus Olha o espaço Para o Richardson Vai goleiro Vai goleiro Salvou De novo Saindo muito bem Contra-ataque norueguês agora Segura Segura O Haaland está passando Mas estava impedido A gente carrega Aqui ninguém marca Vem preparou Bateu para fora Lançamento Gabriel Jesus ali Vamos escorar de cabeça Vem Noruega Segundo tempo Da prorrogação Está rolando Enfiada de bola Para o King Casemiro tentou Não chegou a tempo Mas cadê o nosso lateral Que não aguenta correr mais Aparece ali A ameaça tocar para ele Traz é para o meio Boa bola Vamos lá Achou nove Dominou Olhou Bate Pelo amor de Deus Os caras não sabem chutar na Noruega não Não é possível É nossa Vai Noruega Acredita mano Acredita time Acredita O toque no meio Voltou Tem falta Ele não deu É pênalti agora Disputa de pênaltis Mais uma vez Sorlote O pior batedor da Noruega A gente colocou Para ser o primeiro Vamos lá O Alisson não tomou Uma bola de cobertura Que a gente tentou E nos pênaltis também não Eu quis bater no meio Com esse cara Mano Porque ele é o pior Batedor que a gente tem Mas não adiantou O Alisson ficou ali no meio E Charlisson na bola Primeira do Brasil Vamos pegar Vamos pegar Deixa tudo igual Vamos lá cara Agora a batida É do camisa 7 É o King Vem para a bola King nela O camisa 7 Preparou De cavadinha Que a gente não desiste Mano O Alisson tinha que tomar Um gol desse Ele mereceu Vai Firmino Vamos pegar dele Vem meu camisa 7 No mesmo canto No mesmo canto Defendeu Dois É um a zero aliás Mas eles perderam dois Agora é o Haaland Haaland fez um golaço No outro Na outra disputa De pênaltis Vamos ver agora Preparou Mandou De novo Muito bem batido Dois a zero O Alisson de um lado Bola do outro Se o Gabriel perder agora Vai complicar demais Para o Brasil Então é a nossa Obrigação defender Vai no outro canto Gabi No outro No meio Do gol Gol do Brasil Dois a um Eles perderam dois A gente perdeu um Vamos agora Tomou muita distância E mano Odegaard É o Odegaard na bola É ele mesmo Tomou muita distância Alisson pega Segundo pênalti Desperdiçado Da Noruega Vai Brasil Com Paquetá Pode empatar o jogo Vai 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 Em qual canto Em qual canto Dois a dois Empatou Último pênalti Agora É tudo ou nada É tudo ou nada Para a Noruega Vai o camisa 15 nela Ele e o Alisson Ele e o Alisson Palmas para o idiota Aqui que bateu No meio de novo Vai acabar mano Vai dar Brasil Pelo menos Se a gente for eliminado Vai ser para a seleção Brasileira Ou não Ou não Ou não Ou não Defendeu Alternadas de novo Papai Bora lá Quem fizer Vai se garantir Praticamente Vamos soltar O torpedão O torpedão Nada mano De cavadinha Por cima do gol Por cima do gol Cara Você está de sacanagem Você está de sacanagem Fred agora Para o Brasil Fred 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 No meio Acabou Idiota Eu Bati duas No meio Mas essa de cavadinha Deu tudo certo É que eu enchi demais A barra Para garantir Que ia por cima Acabou indo demais Fim de papo Noruega Eliminada Aqui no Terresete Apesar da idiotice Do cara Que está gravando Eu assumo o erro Eu assumo o erro Agora a expectativa Para saber Sobre a nossa Seleção brasileira Perdeu Da Itália Por 3x2 É brincadeira Mas a artilharia Da competição O Haaland E o Neymar Ficaram na frente Com 9 gols cada Essa foi a Copa do Mundo Assistências O melhor Foi o norueguês King Ao lado do Alexander Os dois centroavantes Ao lado do Haaland Tamo junto E até a próxima